Atenção motoristas, agora em setembro o calendário do Detran prevê o vencimento da taxa para novos finais de placas. Quem traz mais informações é o repórter Bruno Oliveira. Começou no mês de setembro o prazo para o pagamento do certificado de licenciamento de veículos para proprietários que tem carros com placas final 3, 4 e 5 no estado do Paraná. Para falar mais sobre isso, eu converso com o Valmir Moresk, ele que é chefe das unidades descentralizadas do Detran, Valmir, a primeira pergunta é com relação de que maneira esse pagamento pode ser efetuado. Esse pagamento pode ser feito através dos aplicativos Detran, do site Detran, ou através dos agentes correspondentes bancários autorizados pelo Detran. Além disso, qual é o valor cobrado, padrão, para essa taxa? O valor de licenciamento é 90,94. Esse é o valor da taxa de licenciamento. Só uma ressalva agora a fazer, que nesse momento todos os pagamentos em débito obrigatório deverão ser quitados. Significa que se você não pagou o IPVA, agora vai estar o valor do IPVA para ser pago. Se por acaso tiver multas, terá as multas para serem pagas agora. Esses prazos para quitação, eles são determinados de acordo com os finais das placas, né? Quem tem placa final 1 e 2 já deveria ter pago, né? Isso, final 1 e 2 venceu no mês passado. Agora é 3, 4 e 5 e sucessivamente dessa forma nos meses seguintes. Qualquer final de placa, se o proprietário quiser fazer o pagamento, já está disponível esse pagamento. Pode antecipar o pagamento também. E esse documento é um documento obrigatório? Esse é um documento obrigatório, deve ser quitado, pago os débitos, porque senão ele estará cometendo o condutor, o proprietário do veículo, uma multa gravíssima. São 7 pontos na carteira do proprietário do veículo e a apreensão do veículo até que a regularização seja feita desses débitos. O condutor pode ser punido e por isso ele tem que estar atento aí se ele está com tudo quitado, tudo certinho. Essa é uma multa de proprietário do veículo, quem deixa de licenciar é o proprietário. Então sempre será a responsabilidade quanto aos pontos ao proprietário. Mas o condutor é que terá o transtorno, que terá o veículo apreendido. Muito obrigado pelas informações, para quem quiser mais detalhes é só acessar o site do DETRAN, detran.pr.gov.br. De Curitiba, Bruno de Oliveira.